A questão 4 do material, página 27, é o único que dá para a gente fazer, acredito eu. Fala o seguinte, um consumo mensal energético de 437 kWh. Isso aqui novamente é o quê? Unidade, isso aqui é unidade de energia elétrica. Isso aqui é energia, tá? Energia é 437 kWh. Ele quer saber o seguinte, um consumo mensal energético de 437 kWh representa qual o valor no SI? Ou, ou seja, em outras palavras, ele quer que você deixe isso aqui no sistema internacional. Deixar a energia elétrica no sistema internacional é deixá-la com unidade de joule. Então você faz, energia é igual a, mesmo que você não saiba aquela relação, como eu mostrei lá, Você esqueceu que 1 kWh é 3,6 vezes 10⁶ J. Joules, você pode fazer isso aqui dentro mesmo, tá? Não é obrigado a você decorar isso aqui, não. Basta você lembrar o seguinte, ó. 437 vezes quilo vale quanto? Quilo vale mil. Coloca aqui como 10³. Aí já ficou, ó, Watt. Aqui é uma hora. Uma hora são quantos segundos? 3.600, eu coloco isso aqui como 3,6 vezes 10³, ok? Então aqui vai ficar, ó, energia é igual a... Eu vou deixar esse 437 como 4,37 vezes 10³ Watt, vezes 3,6 vezes 10³ segundos. Note o seguinte, ó. Uma vez que já apareceu Watt e segundo, quando você multiplicar Watt por segundo, mostrei aqui em cima, ó, pra vocês, Watt por segundo, deixa eu ver. Tá aqui, Watt por segundo já vai dar joule, ó. Certo? Deixou Watt por segundo, vai bater joule, que é a questão que você deixa em joule. Então aqui vai ficar... A energia é igual a 4,37 vezes 3,6. 4,37 vezes 3,6 vai dar 15,7. E aqui eu faço o quê, ó? Produto de potência de mesma base, né? Conserva a base, somos expoentes. Isso aqui vai ficar, ó, 10¹⁶, né? 10¹⁶. Ou, se você quiser deixar isso aqui em notação científica, passa uma vírgula para cá, né? A vírgula vai ficar entre 1 e 5, vai ficar 1,57 vezes 10⁷ J, certo? Então aqui no caso, essa seria a resposta. Acho que não quer mais nada do que isso, né? Só isso mesmo. É isso mesmo. Ah, tem um detalhe. Esqueci de fazer um negócio aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Lá em cima eu coloquei 4,37, não foi? Aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. Dá o vacilo. Bora, meu filho. Tá indo não? Deixa a borracha agora atrás. Agora foi. Gente, aqui é 4,37 vezes 10², né? 4,37 vezes 10². Pronto, agora vai ficar 15, ó. De novo, esse vezes esse dá 15,7. Aí 10², 10³, 10³, vai dar 10⁸, certo? 10⁸ J, ou 1,57. Andei uma vírgula para a esquerda, tá? Andei uma vírgula para a esquerda para deixar o número de notação científica. Fica 10⁹ J. Isso seria a energia que ele consumiu em J, certo? Só a 4 deu para fazer, 9 horas. Pessoal, façam...